Olha pessoal, como é que tá aqui? Como é que você passa aqui? Como você passa aqui, nesse lugar aqui? Olha, como é que você anda aí, nesse lugar aqui? Olha, Leandinha aí, como você passa aqui nesse lugar? Aí se a gente passa aqui com a viseira levantada, a polícia rodoviária multa a gente, olha aí. Olha como é que tá aí. Como é que tu anda aqui? Como é que tu anda na ciclovia? Como é que tu anda na calçada aí? Se liga aí. Olha aí, olha aí. Aí, como é que anda aqui? Nesse lugar aqui, olha aí. Como é que anda nesse lugar aqui? Se liga. Como é que tu passa aqui? Na frente do pio, na frente do tacadão, como é que tu passa aqui? Olha aí, olha aí. A cojinha tá errada aí, meu. Aí, se liga aí. Como é que tá aí? Ah, pessoal.